Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ler aqui em Juízes no capítulo 7 e no versículo 18. Acompanhe essa leitura e você vai entender o porquê que o povo de Gideão lutou naquele dia, naquela guerra contra os medianitas sem espada e eles venceram aquela guerra. Você vai entender como é que vence uma guerra sem espada, como é que entramos em uma luta sem nenhum tipo de armas contra os armados e ainda vencemos. Então acompanhe essa leitura e você vai entender. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo arraial e direis, Pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas suas mãos. Assim tocaram os três esquadrões as buzinas e partiram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam e exclamavam, Espada do Senhor de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial, então todo o exército deitou a correr e gritando, Fugiram. Você entendeu a leitura? A leitura é clara em dizer que os trezentos homens, eles estavam ao arredor do arraial. Eles cercaram o arraial. E no meio estavam os midianitas. E o povo de Israel cercou, o povo de Gideão cercaram. E aí Gideão disse, ao meu mandato, quando eu disser, vocês vão quebrar o cântaro, o vaso, e numa mão estará a tocha e no outro estará o vaso, que é o azeite. E aí vocês vão gritar o que eu disser, Espada de Gideão e do Senhor. E aí vocês vão acender essas tochas. E a Bíblia diz aqui, que perto da meia-noite, Gideão deu a ordem. Gideão deu o grito. E eles quebraram o cântaro, molharam as tochas e acenderam. E de uma mão ficou o cântaro e na outra mão ficou a tocha. E aquele povo, os trezentos homens, começaram a gritar. E os midianitas entraram em parafuso e eles começaram a matar uns aos outros. Eu li para vocês. E a espada de uns voltaram-se contra os outros. E o povo de Gideão não lutaram. Eles ficaram ao redor, somente tocando a buzina e o cântaro do outro lado. E eles tocando, fazendo o maior barulho ali no arraial com as vossas buzinas e a tocha de fogo acesa. E o barulho de buzina e aquelas buzinas estridentes tocando ao redor dos midianitas. E as tochas de fogo em movimento. E os midianitas começaram a matar uns aos outros. Começaram a suicidar. Por que é que os midianitas fizeram isso, irmão Ender? Por que os midianitas não lutaram contra as tochas de fogo? Porque existia uma crença naqueles dias que cada pessoa que uma outra pessoa matava, eles davam risco nas suas armas. Eu matei um, matei dois, matei três, matei cinco, matei dez. Então, eles davam risco nas suas armas do número das pessoas que eles matavam. Porque eles acreditavam que um dia aquelas pessoas voltaria dos mortos para matá-lo. Para vingar a sua morte. Os midianitas, eles tinham essa crença. Eles acreditavam dessa forma. Que todas as pessoas que eles haviam matado, um dia voltaria para matá-los. Olha a estratégia que Deus usa para fazer o povo de Gideão ser vitorioso, crente. Deus usou a fé dos midianitas. Deus usou a superstição dos midianitas para fazer o povo de Gideão ser vitorioso. Aí aconteceu o que? A meia-noite, que é o momento em que todas as pessoas têm medo. A meia-noite, Deus toca em Gideão e ele disse, Gideão, dá a ordem agora. Porque agora os midianitas acreditam que os mortos voltam. A meia-noite, os midianitas acreditam que os mortos vêm. Então, dê a ordem agora para eles acenderem a tocha. E para eles tocarem as buzinas. Porque os midianitas vão entrar em pânico. Eles vão pensar que os mortos voltaram para matá-los. E antes que os mortos os matem, eles mesmos vão suicidar-se. Olha só, crente, a estratégia que Deus usa para dar vitória a Gideão. E aí, na meia-noite, Gideão ele grita, acenda as vossas tochas, toca a buzina. E eles acenderam as tochas, tocaram a buzina. E quando no escuro, os midianitas viram aquelas tochas de fogo andando para lá e para cá. O som de trompetas, eles entenderam. Os mortos voltaram. Olha as cabeças de fogo. Eles voltaram para nos matar. E eles começaram a matar uns aos outros. E eles começaram a suicidar-se. Porque eles acreditavam que seriam assassinados pelos espíritos. E no final da história. E quando o dia amanheceu, milhares de midianitas estavam mortos. Sem os trezentos homens ter uma espada na mão. Os midianitas estavam mortos. Deus usou a superstição dos midianitas para ele dar vitória ao povo de Gideão. Veja só, crente. Deus usa a superstição dos ímpios para dar vitória a você. Deus usa a superstição de muitas crenças para vitoriar você, crente. Você só precisa acreditar que Deus é capaz de vitoriar a sua vida. Você só precisa acreditar que Deus é contigo. Você só precisa ir à luta como Gideão foi. Você só precisa crer que por menor que você seja. Você só precisa acreditar que por menor, que por mais injusta que seja a luta que você está lutando. Você tem que acreditar que Deus é contigo, irmão. Por mais injusto que você acha que é a luta que está vindo contra ti. Você tem que acreditar que Deus é na sua vida. Era injusto 300 homens lutar contra milhares. Mas a questão era que Deus tinha uma estratégia naquela luta. A questão era que Deus tinha um plano. Deus tem um plano nessa tua luta, crente. Deus tem um plano nessa peleja, crente. Você precisa ficar firme, porque antes do dia, antes de amanhecer o dia, Deus vai te dar vitória nessa luta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. É isso aí, crente. Deus, Deus vai te dar vitória. Deus vai trazer para você uma estratégia para você vencer. Não importa se são milhares que estão vindo contra você. Não importa o tamanho da luta que você está passando. Talvez você ache que está sofrendo uma injustiça. Mas Deus está com você. É nesta injustiça que Deus vai levantar uma estratégia de vitória para a sua vida. Basta você crer. Basta você ficar firme. E Deus vai te trazer vitória. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.